Meio dia 43, CBC1 está de volta, o prefeito em exercício de Goiânia, Rogério Cruz, e o prefeito de Aparecido, Gustavo Mendanha, manifestaram pesar pela morte de Maguito Vilela. Vamos chamar de volta a Camila Teixeira, que traz pra gente essas informações. É com você, Camila. Isso mesmo, Michele. O prefeito em exercício, né, Rogério Cruz, usou as redes sociais também pra manifestar seu pesar. Ele publicou uma foto de Maguito Vilela e escreveu, o que dizer de um homem simples, de coração puro e de um caráter ilibado, e que sonhou com uma linda Goiânia expressa em folhas de papel. Me deixo uma grande responsabilidade de fazer Goiânia seguir em frente, juntamente com uma equipe de excelência, e assim faremos. Ele desejou, né, sentimentos à família de Maguito Vilela, todos os amigos, e Gustavo Mendanha, prefeito, né, de Aparecida de Goiânia, também usou as redes sociais pra falar da perda de Maguito Vilela. Ele também comentou o trabalho de Maguito, né, que foi prefeito de Aparecida nas redes sociais. Ele escreveu, os mandatos de Maguito, a frente de Aparecida, representam um marco na história dessa jovem cidade. Existe uma Aparecida antes e depois de Maguito. Então, são muitas as manifestações aí na internet de pesar de sentimentos à família, né, de sentimentos à família de Maguito Vilela, que tem uma grande trajetória política, tanto aqui no Estado e também nacionalmente. E essas manifestações são de pessoas próximas, né, que trabalharam junto com Maguito Vilela e de pessoas que admiravam seu trabalho como político, admiravam Maguito Vilela. Michele? Tá certo, Camila. Obrigada pelas informações.